É o rio ali né, tu não fica melhor só Pobrinho pro mar, quem mora na banda do açougue tem que passar de canoa né Adelaide Não, é o ônibus, vai lá por cima Barro Vermelho? Isso é lá na barranca Ah é, isso é lá pela barranca do Barro Vermelho O ônibus vai? Dali do rio? É, dos bairros ali, eles vai passando né Passa lá no rio ali né Passa ali perto O que que tá indo tio? Lixinho Lixinho É, tem que botar um bichinho aí Não tirou, pode ir? Não pode ir É, é rio mesmo Pode Então por que tá proibido ir? Ah, mas o cara não via a placa, o cara sai lá no hotel só pra brincar Pode Pode Tem que entrar na casa 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 É um hotel 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 Mentira É um hotel 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 É o inferno e verão essa gente É, beleza Nossa Olha o joio meu Silva Silva Seja bonita É aqui nesse lugar que custa oito reais uma cerveja Vamos fechar preta de luto Por que tipo Alguém morreu Eu era Nossa, agora teve tudo morto Isso aí tava cheio até a boca Era só barraca Carro, ônibus, motorhome Agora morre tudo, não tem mais nada Aqui tava cheio, né? É o Camp Lago Dourado Eu ainda tenho, mas é porque agora Tô ficando inferno Não, não tem mais ninguém aí No verão Isso aí Aqui é um lugar que tu Se quiser comer um X e um refri que tu tem que deixar o carro De garadinha É o Camp Lago É tão caro que é Bonito, bonito O Camp Lago Dourado é grande Ah lá é o bar Moké Moké, Moké Moké Aqui tem gente morando Olha que casa bonita da minha, casa da minha vida Ui, essa é bonita Bonita, né? Casa nova Olha para as garagens e vê se tu não vê só a Voyage Eu já vi 500 Voyages Tem uma igreja, Celta Não, mas tem Voyage para lá Tem um Voyage Tem sempre um Voyage em umas garagens aqui É cheio de casa Ou um C4 também C4 Palace Olha só tem rico morando no mundo agora Tu viu esse lugar que era de pobre Aqui, essa banda aqui é só dos pobres Gasolina aqui é 2,79 Se tu quiser, é 2,78 Vai 2,69 Aonde? Aumentou, né? 2,79 É Olha, gasolina 2,20 O Walker é 2,27 Já até tiraram 2 Porque é mais caro agora 2,37 E 9 Ué, ali atrás tinha rodeio Tinha rodeio com de bala Tinha rodeio com de bala Tinha rodeio com de bala Lá tinha rodeio Lá tinha rodeio Pai já viu de trabalho Pai já viu Pai já viu ali, Pai Trabalha aqui, ó É Nessa entradinha ali, ó Você vai aqui? Lá naquela entrada Você vai ali? Lá naquela coisa azul branca, ó Você vai lá? É Pô, irmão Não foi aqui no Moro uma vez que não havia vindo os meus Você, a Rosane, a minha Ah, é É o Del Rey arrebentou a mangueira do motor Foi aqui ou lá do chão brilho? Não, foi aqui Ah, é? Pô Era sete e pouca da noite explodiu o motor do Del Rey Aí apareceu um cara ali É, explotei um dinho desse E veio e voltou Ah, é, foi O Del Rey quase fundiu o motor aquele dia Na soma ali no... Eu tinha um pouco a memória O mecânico botou... Aí o cara arrebentou tudo aquela... Aquela mangueira, né? Foi Tem morador que mora aqui no inverno e verão, né? Ó, a coisa virou igreja, agora a igreja tá vendendo o prédio também Nossa Era o arco-íris Clube arco-íris Ali é a Lagoa dos Bichos Olha Tem capivara Capivara e Lontra Ali é, olha Parece casa que tem chacra, né? Chacra Tem bastante aqui Aqui é chacra e... Associação de empresa Aqui é a Lagoa do Serra, né? É Olha Aqui é casa com associação de empresa Linda, né? Tem um loteamento... Ah, tá ali um loteamento novo Era ali que eles queriam me vender por 12 mil 20 mil eu queria vender um terreno Era 12 naquele tempo? Agora vai indo pra lá e já vai ficar tudo pobre, ó Não é pobre